E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como excluir uma publicação que está agendada, tá? Então como que você remove esse agendamento de uma determinada postagem no seu Instagram? Então a gente vai acessar o Instagram e você vai entrar no perfil do Instagram, tá? Para a gente visualizar as postagens que estão agendadas, nós vamos clicar nos três risquinhos, ó. Aí eu entrei aqui direto nas configurações, você vai procurar por conteúdo programado, tá? Se você abrir aquele acesso rápido, também vai ter a opção de conteúdo programado, tá? O meu está aqui embaixo de insights, ó, ok. Quando a gente clica em conteúdo programado, ele vai detalhar em lista todos os conteúdos que você tiver agendado, tá? E você vai clicar aqui, ó, nos três pontinhos. Aqui ele vai estar detalhando o horário e o dia que está programado esse conteúdo, tá? Se você clicar em cima, você consegue visualizar ele. Em seguida, clicando nos três pontinhos, você pode editar a postagem, reagendar, mudar o horário dela e excluir em vermelho, tá? Que é a opção que a gente deseja no momento. Então, ele vai perguntar se você quer excluir a sua publicação programada, você vai clicar em excluir. Ele vai dar uma carregada, uma atualizada e o seu conteúdo programado vai sumir, tá? Então, é isso aqui que você vai fazer para excluir conteúdos que estejam programados, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!